Sejam bem-vindos ao canal Estrela Mística, eu sou Denise da Cigana do Ouro, vamos tirar mais uma mensagem de bom dia, para que você possa iniciar o seu dia com essa linda mensagem, com a energia dos anjos, estou aqui fora, com essa força da natureza, com o canto dos passarinhos, nada melhor para que você possa começar o seu dia com uma linda mensagem, vamos ver qual a mensagem sairá para você, para que você possa começar o seu dia com a mensagem angelical, eu vou tirar uma carta e essa carta será a sua mensagem, o anjo está trazendo liberdade e desapego, para que você possa se libertar de alguns problemas do passado, ou se libertar de alguma coisa que não está te trazendo felicidade, aprenda a desapegar também, para que coisas boas venham florescer no seu caminho, essa foi a mensagem que o anjo está trazendo para você no dia de hoje, espero que vocês tenham gostado, se você gostou compartilhe, um beijo meus queridos e até o próximo, bom dia!